. 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 O dia de acordo e adaptado da recolhização na escola, o dia 1 de maio, dia internacional dos trabalhadores, o dia 1 de janel, dia de abertura nação. O dia 1 de janel, dia de independência nacional, o dia 1 de janel, dia 2 de maus, o dia 1 de janel, dia de abertura nação. O dia 1 de janel, dia de abertura nação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL